Pra onde elas vão, ai, eu não sei nem sei E o vento que fala nas folhas Contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas e de você também Atingir Se soubesse o bem que eu te quero Um doceiro de um dia Tudo de um dia Lindo de um dia Ah, de um dia Se um dia você for embora Me leva contigo, de um dia Olhos de um dia Filhos de um dia Minhas águas descer Pra onde eu vou Eu não sei A minha vida inteira Espere, espere, espere Ou você Exigir Que é a coisa mais linda que existe Ou você não existe E de um dia Ó de um dia Ó de um dia Ó de um dia Ó de um dia E você... E você... E você...